Na noite da última sexta-feira, um homem morreu após o carro onde ele estava ser atingido de lado por um caminhão, na BR-146, na altura de Botelhos. Duas pessoas estavam em um Fiat Uno e ao tentar cruzar a estrada para acessar uma estrada vicinal que leva ao distrito de Palmeiral, um caminhão veio na transversal e não conseguiu parar a tempo, atingindo o carro em cheio. O motorista de 51 anos chegou a ser socorrido com vida, mas morreu logo ao dar entrada no hospital. O passageiro foi internado em estado grave e está em observação no hospital de Botelhos.